E aí galera, beleza? Tranquilaço? Maravilha? Mais um UFC Ilha da Luta nesse sábado a partir das 5 horas, horário de Brasília. Atenção que é um horário um pouco mais cedo. UFC Ilha da Luta número... 5, 6... Eu já até perdi a conta, velho. 6. O UFC Ilha da Luta número 6 nesse sábado conta com o esquadrão brasileiro, 4 brasileiros em ação. Vamos lá. Poliana Botelho, o Cláudio Hannibal, Thomas Almeida e a Jéssica Andrade, a nossa paranense Jéssica Andrade. E é por ela que a gente vai começar falando. A Jéssica Andrade que lutou já na Ilha da Luta há um tempo atrás, acabou sendo derrotada na revanche contra a Rose na Mayunas. Perdeu uma decisão dividida. A Jéssica vem de duas derrotas consecutivas. Lembrando que no ano passado ela tinha sido campeã peso palha do UFC justamente contra a Rose na Mayunas. E na sequência, três meses depois, acabou perdendo o cinturão para a chinesa Zeli Wang. E na sequência teve essa revanche contra a Rose na Mayunas há uns dois, três meses atrás e acabou sendo derrotada novamente. Dessa vez, a Jéssica Andrade vai se aventurar em mais uma categoria. É a terceira categoria que ela vai lutar no UFC, que é a categoria peso mosca. E de cara, o UFC deu para ela um grande desafio, que é a número um do ranking americana, Caitlyn Chukadian. A Caitlyn é uma ex-desafiante do cinturão. Já enfrentou a atual campeã, que é a Valentina Shevchenko. E vem de agora de uma vitória. Ela acabou perdendo nessa disputa de cinturão. E na sequência se reabilitou justamente contra a irmã da Valentina, que é a Antonina Shevchenko. Então a Caitlyn Chukadian vai recepcionar a Jéssica Andrade. Até leva um certo favoritismo a Caitlyn, porque já está adaptada ali na categoria da peso mosca. É, sem dúvida, um dos principais nomes ali da categoria. E aí vai ser uma luta duríssima para a Jéssica Andrade. Eu aposto minhas fichas na Caitlyn, mas espero, torço, espero que eu queime a minha língua e que a Jéssica Andrade aí possa debutar na categoria peso mosca com uma vitória que pode até deixá-la numa situação bem confortável. Quem sabe até pensar já numa possível disputa de cinturão peso mosca. Lembrando também que tem o retorno do Thomas Almeida, o Tominhas. O Tominhas é um cara da Chutebox lá de São Paulo que é extremamente agressivo, nocauteador, vai pra cima dos seus adversários. E o Tominhas não luta há mais de dois anos. Ele teve diversas lesões aí nesse período, teve uma lesão bem grave no olho ali, chegou a... quase ficou cego, mas está recuperado. A gente trocou uma ideia com ele, tem a matéria aí no blog direto do Octógono. E você pode conferir que ele falou que está preparadíssimo aí pra esse duelo contra o Jonathan Martínez. É um cara que também vai ser bem... uma luta bem difícil pra ele. Bem complicada pro Tominhas porque talvez pese ali a questão de ritmo de luta e tal. O Tominhas lembrando que é um cara que surgiu, despontou ali, bem novo. Conseguiu 20 vitórias consecutivas e na sequência ali acabou... estreou no UFC. Teve uma sequência muito boa no UFC com alguns nocautos, mas acabou perdendo, tendo alguns tropeços consecutivos. Ele vem de duas derrotas e talvez sinta um pouco esse ritmo de luta. Tomara que também o Tominhas dê a volta por cima aí e tenha um futuro grandioso no esporte. Beleza, galera? Fiquem ligados que nesse sábado a gente traz todos os detalhes no Direto do Octógono. E tamo junto! Os!